Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo que sinto Quando estiver ao seu lado Me dê uma chance E me faz acreditar Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta o meu sentimento É que estou te amando Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta o meu sentimento Pois estou te amando Me dê uma chance E me faça É que estou te amando Quando você me ouvir Quando você me ouvir Eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta O meu sentimento É que estou te amando Hoje eu vi o meu amor Ela estava Ela estava tão bonita Tão bonita como flor Mas ela insiste em não querer Mas ela insiste em não querer Não querer o meu amor Não querendo me perder Como num conto de fada Como num conto de fada Eu vi minha amada Chorando por mim Ao mesmo tempo dizia Que ela me amava Mas tinha que ir Como num conto de fada Eu vi minha amada Chorando por mim Ao mesmo tempo dizia Ao mesmo tempo dizia Que ela me amava Mas tinha que ir E eu fiquei aqui sozinho Só pensando nas palavras E ela disse Que ela disse ao sair E sofrendo feito louco Porque não a entendia Porque tinha que fugir Como num conto de fada Como num conto de fada Eu vi minha amada Chorando por mim Ao mesmo tempo dizia Ao mesmo tempo dizia Que ela me amava Mas tinha que ir Como num conto de fada Eu vi minha amada Chorando por mim Ao mesmo tempo dizia Ao mesmo tempo dizia Que ela me amava Que ela me amava Mas tinha que ir Como num conto de fada Eu vi minha amada Chorando por mim Ao mesmo tempo dizia Que ela me amava Vento que venta lá fora Leve esta saudade embora E varre do meu pensamento Este pesadelo Chuva que lava a calçada Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela Este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais De tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair Uma chuva de vento Diz pra ela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pingo que caindo Cada pingo que caindo Sou eu Chorando de saudade dela Vento que venta lá fora Leva Leva esta saudade embora E varre do meu pensamento Vento este pesadelo Chuva que lava a calçada Lava também Lava também minha mágoa E chora E chora no ouvido dela E chora no ouvido dela Este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais De tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair Uma chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pingo que caindo Sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pingo que caindo Sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pingo que caindo Sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pingo que caindo Sou eu Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia A cada dia Um pouco mais Tem que me dar Muito amor Tem que gostar de mim E não E não me contrariar Tem que ser assim Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua Na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra-agar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-agar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Um pouco mais Tem que me dar Muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua Na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarracar É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarracar É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarracar É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija É nesse agarracar Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarracar Nesse agarracar